Vamos ver agora o negócio do Odigo. Olha que o vídeo do Sansa, mano, é de 6 minutos, mano. É muito pouco tempo. Eu não tô afim de ver o vídeo inteiro do... Da Yasmin, suavemente comentado lá. Ou da Yasmin, é só a enrolação. Cara, eu não acho que seja enrolação. Ela realmente prova ponto por ponto o que ela tá falando. Tem umas horas que ela até enrola um pouquinho. Mas assim, eu acho que de enrolação naquele vídeo, ela tem uns 15 minutos. O resto é um conteúdo válido. É válido, tá ligado? Então, tipo, mas eu não vou botar o 6 pra assistir isso não, tá? Porque eu também não tô com paciência não, velho. Vem em 1.5. Ah, mas ainda não dá pra ver direito, mano. Melhor ver resumo mesmo. Se você quiser ver o vídeo, vê o vídeo, tá ligado? Vamos ver primeiro o vídeo do Sansa e depois eu vou ver mais alguns vídeos, tá? Pra ver o que a galera tá falando sobre isso. Yasmin Digo são dois nomes bem conhecidos pela comunidade de opinião. Onde de um lado temos uma pessoa que parece tentar de toda forma limpar a imagem que ela mesma sujou. E o outro que simplesmente ficou rico por conta da treta do Haluka. Recentemente, a Yasmin fez um vídeo... Digo nem era rico antes, não. O Digo tinha, tipo, 25 vídeos com 2 milhão de vila, mas não é por nada, não. Mas, ó, vamos lá. Suavemente, ela tá realmente fazendo o sacrifício da reputação dela pra tentar bater de frente com o Deus Digo. Vamos ver. Vídeo expondo o Digo. E é sobre isso que vamos falar hoje. Bom dia pra quem é de bom dia e boa noite pra quem é de boa noite. Eu sou o Sansa. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. O assunto do Haluka foi revivido recentemente. Mas, diferente do que as pessoas falam, não foi a Yasmin que reviveu o nome do Haluka. Mas, sim, alguns canais de opinião. Esse vídeo da Yasmin... Isso é verdade, mano. A galera falando... Ai, nossa, eu não acredito que reviveram o Haluka. Mano, ele posta um vídeo. 30 mil canal de opinião faz vídeo. É óbvio que vai reviver, mano. Tá ligado? Ai, não acredito que o Haluka fez um videozinho de 10 minutos de novo. Ai, os caras fazem um vídeo de uma hora em cima. E fica... Não acredito que estão falando disso de novo. Entendeu? Porra. Toma no cu, velho. Yasmin, eu confesso que tem coisas muito boas. Mas outras que eu não entendi nada. E não sei se foi por conta de eu não ter me atentado ou se realmente não fez sentido. Mas vamos lá. A Yasmin trouxe o argumento que desde o início toda essa polêmica foi manipulada. Pelo Jean, mas também pelo Digo. Porque o Digo ajudou o... Por que ela colocou primeiro o Digo falando o Jean e depois o Jean... O Digo, sabe? Que confuso agora. ... com o Jean a fazer o roteiro de seu vídeo resposta. E eu não vejo muito sentido nisso. Porque desde o início, ninguém sabia quão podre o Jean era. Todos apenas tinham a imagem que o Jean queria passar. A imagem de pobre moço que teve sua privacidade exposta. Então, eu não entendo por que você traz esse argumento à tona. Porque todo mundo defendeu o Jean desde o início por conta do que o Jean mostrava. Tanto que quem mais sabia sobre o Jean Sim, é o que o povo achava que sabia, né? Era o Stott. Isso porque era o melhor amigo dele. Então não vejo sentido em você cobrar isso do Digo, do Putone, de quem quer que seja. Se for pelo Digo ter dito que faz os vídeos com o que está disponível publicamente e não trouxe coisas que ele sabia no off, continua não fazendo tanto sentido. Porque existem três possibilidades. Primeiro, o Digo não sabia do determinado assunto. Logo, não tinha como ele falar sobre. Segundo, era um assunto que não devia ter sido exposto. Terceiro, quando ele descobriu algo, já foi depois dele ter postado o vídeo. Porque um exemplo é você, Yasmin. Vamos supor que você já sabia disso tudo que você mostrou agora. Por que você não... Cara, é meio complicado, mano. É que assim, mesmo que você saiba sobre o histórico da pessoa, é difícil você trazer todo o conteúdo relacionado a ela à tona. Porque daí você meio que vai fazer a mesma coisa que o Raluca fez, de expor questões pessoais, tá ligado? E, véi, isso virou mó circo, mano. Esse negócio não deveria ter tido uma vida útil tão longa assim, mano. Parou de fazer sentido depois de um tempo. Começou a virar um... Quem é mais bosta? O Yanni, o Raluca, o Gioeli... Quem que é mais bostinha? Só virou essa bosta, tá ligado? Tipo, depois de um tempo perdeu a razão, mano. Alguém lembra o que que começou essa treta? Ah, foi o aniversário do Paulo Matias. Vai se fuder, óbvio que não foi isso. Foi muito mais coisa, gente. A razão, a motivação por trás disso começou a virar uma queima de reputação. Perdeu o sentido muito rápido, tá ligado? E aí, óbvio que a galera vai manipular um pouco. Porque, tipo, qualquer deslizezinho que você tiver o povo vai tacar fogo, tá ligado? Ainda mais pra 10 milhão de pessoas aí, né? Que tava saindo. Por que você não falou isso nos seus primeiros vídeos? Pode caber essas três possibilidades. Então não dá pra você julgar nesse requisito quando há essas possibilidades. E tem mais uma coisa. Longe de mim defendeu o desgraçado do Gio. Mas se ele planejou meticulosamente falar da Thaís e para o Raluca expor isso, a culpa de expor isso, publicamente, continua sendo do Raluca. Porque desde o início nunca foi sobre a Thaís e ter traído o namorado dela. Mas sim do Raluca ter manipulado uma aliviação e ter dado a entender que o Jean seria um suposto assediador. Desde o início... Ó, mas, mano, do jeito que os caras tão falando que o Jean manipulou o negócio todo, tipo, pô, tão achando que o cara assistiu o Death Note pra caralho, assistiu o Rick and Morty e foi falar com o Raluca. O cara manipulou tudo, assim. Mas tá num nível, assim, muito estranho, né? Eu acho que não, mano. Eu acho que ele só, tipo, foi fazendo o que era conveniente pra ele e, tipo, foi acontecendo as coisas, mano. Não tô achando que ele manipulou por nenhuma, não. Ele só, tipo, tirava dele da reta quando precisa e, tipo, botava dos outros ali no caminho, né? Tipo, pá, tomar no cu, né? No início, esse foi o X da questão. E não se o Jean falou... Porque ele tá passando... Mano, ele tá passando de ser um vilão que só era um cuzão pra ser, tipo, o L do Death Note, tá ligado? Do mal. Gente, não. Eu acho que, tipo, não é assim, não, velho. O cara não é tão espertão, não. Vê que é isso. O não da Thaís. Tanto que quem deu atenção para o nome dela foi nos dossiês do Raluca e do Iane. E mesmo que ele tenha errado em falar da Thaís, a culpa não deve cair em cima do Digo, do Stott, do Felipe Leme. Porra de foda essa. Não deve cair. Porque a maioria deles estava coberto de mentiras do Jean. E acreditaram no amigo deles. Acreditaram tanto que quando aquele descaso que o Jean fez com toda a ajuda que eles deram veio à tona, é capaz de ninguém ali querer olhar na cara dele mais. Uma coisa que me deixava bem confuso no vídeo da Iane. Ah, essa cara. Mano, esse é um tipo de coisa que eu sabia que ia acontecer, mano. Desde o início. Eu vi a parada toda por detrás dos panos e tal e tipo, eu sabia que ia dar nisso. E deu. Eu não fiz um vídeo defendendo o Jean, não fiz um vídeo defendendo ninguém. Graças a Deus. Nossa, ainda bem que eu estava fora da net nessa época. Jesus amado. Agradeço do fundo do meu coração. Acho que é Deus. Deus veio assim, ó, por cima. Você vai ter depressão e burnout. Tipo, você vai fazer um canal de Minecraft. Aí o Raluca. Veio depois, tá ligado? Aí eu estava lá, tá ligado? Quebrando o bloquinho. O país estava, tipo, direita e esquerda. Que se foda. Lula e Bolsonaro, foda. Você via a Hélio ou a Raluca, tá ligado? Meu Deus do céu. Foi um livramento, cara. Ah, velho, mas isso aí, ó. Meus parabéns, hein? Porra. Não, vou mexer aqui com conteúdo de opinião. Onde eu tenho que tomar mil vezes mais cuidado com a minha posição como criador. Porque as coisas que eu faço são multiplicado por mil. Porque eu fico falando do erro dos outros. Vou fazer uma parceria com o Tigrinho. Gente, eu já falei aqui e eu falo de novo. Quando eu não aceitei o anúncio da Blaze... ...Baze e o Yasmin. Aqui realmente foi muito bom. Outro ponto que eu achei muito válido da Yasmin foi a parte das panelas e do Shams. Eu realmente admiro a coragem da Yasmin por falar sobre as panelas e o Shams, mas eu não julgo o Digo por não querer se envolver nisso. Não querer falar disso. Porque não é todo mundo que tem estômago pra isso. Mas teria sido bem melhor você ter feito um vídeo à parte do assunto. Porque como o vídeo é sobre o Digo, pode passar a impressão que o Digo e essa galera estão juntos nessa. E um bagulho merda foi um print que a Yasmin colocou. É um bagulho tão merda, é uma associação tão merda. Colocar os canais de opinião na mesma prateleira que os paneleiros e Shanners te faltou senso, Yasmin. Você pode dizer que você fez essa associação porque as panelas e Shanners sempre quiseram ferrar o Haluka. E os canais de opinião tentaram e conseguiram. Mas a questão é que o Haluka foi ferrado pelas atitudes dele, pelos crimes que ele cometeu. Enquanto o Shanners e os Padeleiros é um submundo bizarro que só persegue as pessoas porque eles estão em limbo. Então é extremamente perigoso você fazer essa associação. E sobre querer taxar o Digo de homofóbico. Que foi a impressão que eu tive quando você pega um corte do podcast que ele participou falando que a única pessoa que ele odeia é o Haluka. E você questiona se seria pelo Digo ser cristão e o Haluka LGBT. Aí você chapou, Yasmin. Mas para formalizar seu pensamento, você pegou um vídeo onde o Digo falava sobre o Authentic Games. Onde o Digo dá uma passada de pano para o Authentic. Mas mesmo assim, isso não significa que o Digo seja igual ao Authentic. Não significa que ele flerte com o bolsonarismo. E não tem como usar o argumento que ele é homofóbico por odiar o Haluka. Porque nem a própria comunidade LGBT gosta do Haluka. Eu mesmo não aceitei quando falavam que o Haluka era trans. E decidi me fingir de sonso e passar o fardo de ter o Haluka em sua comunidade para a comunidade gay. Isso não significa que eu seja transfóbico, homofóbico, qualquer coisa. Não aprovar as atitudes do Haluka é questão de senso. Odiar ele é opcional. Eu discordo que o Digo destruiu a própria reputação. Porque se você pegar todo o trabalho do Digo, pegar todos os argumentos dele sobre essa treta do Haluka, não dá para ele desconsiderar tudo isso por ele ter ajudado o Jean a fazer um vídeo. Mas descredibilizar não vai. Descredibiliza muito mais usar a morte de alguém como argumento ou piada em vídeo. Do que ter feito um roteiro para alguém que futuramente você descobre que é podre. Mas fora do vídeo, a Yasmin falou que o Digo vai tentar de toda forma associar ela ao Haluka por conta de uma suposta cal pesada do Haluka. Mas ela já foi associada a ele há muito tempo. E o Digo está sempre falando sobre ter tomado um partido e não sobre ela ser ou não ser amiga do Haluka. Cara, dessas partes aí eu acho que a Yasmin chapou mesmo. E fodeu, mano. Ela está com a imagem muito fudida. Eu gosto de ver essas situações de como que isso vai reagir no público, tá ligado? Publicamente a galera está levando em consideração. Essa questão das piadas lá que ela fez, é verdade. Isso aí queimou ela pra caralho. Eu acho que isso já fodeu com ela. Essas coisas que ela tentou imputar no Digo foram relações que ela tentou provar do jeito dela ali mas não tem nenhuma prova muito concreta, né? Ah, e o Sean e o paneleiro tem a ver. Ah, gente, eu só tenho a minha palavra aqui, tá? Me desculpa, não tenho nada pra provar. Mas, mano, não. De Tio Sam, de Felipe Leme de todo mundo que eu já conversei na minha vida de canal de opinião me desculpa, mas não. Perceba, eu só tenho a sua palavra. Me desculpa, é o que eu tenho mas eu juro por Deus. Não, nunca vi nada não, velho. Envolvimento direto ou indireto relacionado ou não a gente puxa qualquer briguinha do Twitter pra fazer vídeo a gente não fica puxando de chance. Olha, mostrar que o Digo não foi imparcial na treta tá bom, isso realmente aconteceu. Não tem problema. No canal dele, ele tá pra mostrar a opinião dele. E pra uma treta tão grande assim você não vai conseguir mostrar tudo mesmo. Até porque você tem que escolher o que você sabe sobre a parte no backstage, né? Ou que tá por detrás das câmeras. Você tem que escolher o que você vai falar e o que você não vai falar o que você não vai levar em consideração e o que você vai, tá ligado? Não dá pra falar tudo, gente. Até porque tem muita coisa que você nem sabe se você pode expor ou não. Então não tem problema, tá ligado? É bem, é isso. Eu acho que ninguém seja santo não, tá? Todo mundo tem os seus interesses mas assim... Ai, vamos brigar por outra coisa, tá ligado? Já foi, mano.